Fala pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo de criminologia e esse foi cobrado, está sendo cobrado agora por mais de uma vez na fase oral da Polícia Civil de São Paulo, agora para o cargo de investigador. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço já na fase oral de investigador e ao meu ver mais uma questão que não era para cair, vou explicar porquê. O que são crimes de cifra vermelha? Crimes de cifra vermelha. Por que não era para cair isso aqui? Vocês podem revirar aí o Google, revirar literaturas, não há cifra vermelha no Brasil, não há, não há. Essa ideia de cifra vermelha, há algumas discussões e estudos lá na Espanha, eles usam lá na Espanha e alguns outros países, no Brasil não há. E quando eu falo que não há no Brasil, não adianta eu colocar no livro. Eu poderia muito bem no meu livro que eu estou para lançar nos próximos dias, publicar cifra roxa, cifra vermelha, cifra bronze, e ficar inventando um monte de cifra. Isso não faz com que eu crie uma cifra nova. Um autor que vai escrever um livro para vender não cria cifras. Cifra está no estudo da estatística criminal e a estatística criminal leva em conta critérios científicos. Então é preciso que a estatística criminal, cientificamente, crie uma cifra para aí sim começar a cair em concurso. Isso no Brasil não aconteceu, mas as bancas estão usando mais uma questão que, por exemplo, se fosse uma questão, uma prova objetiva, até poderia ser anulado. Mas como é uma fase oral, vou repetir, serve só para desestabilizar emocionalmente o candidato. Mas vamos lá, essa introdução foi importante já para vocês ficarem espertos. O que são crimes de cifra vermelha segundo os estudos na Espanha e a estatística criminal de outros países? Pessoal, todos os crimes vinculados a serial killers, ou seja, assassinos em série, psicopatas, sociopatas, aquelas pessoas que matam em série, esses dados, esses números ingressam no que nós chamamos em cifra vermelha. É só lembrar em sangue, quantidade de sangue enorme. Então falou em assassinos em série, falou em serial killers, em psicopatas, em sociopatas. Essa galera que mata aí com o propósito único e exclusivo de matar, de criar novas vítimas, de ganhar fama com base nesses crimes de morte, esses crimes violentos, podem incluir nos delitos de cifra vermelha, beleza? Vejam, é simples, é algo aparentemente tranquilo, mas que ninguém conhece. No Brasil ninguém conhece e os examinadores estão sacaneando e cobrando isso de vocês. Mas agora, para quem vai fazer as próximas questões, já sabe, cobrarem crimes de cifra vermelha, liguem aos assassinatos em série. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixem seus comentários, deixem dúvidas. A galera não percebeu ainda, quem percebeu, eu sempre percebo aí os inscritos recorrentes. Tem uma galera que toda vez manda pergunta. Eu já marquei a maioria dos inscritos aí de tanto responder as mesmas perguntas. Quem está chegando agora, não percebeu ainda, eu respondo todo mundo. Então se você tem dúvida ou quer mandar uma mensagem, uma crítica, pode comentar aqui mais cedo ou mais tarde, eu mesmo vou responder o seu comentário, beleza? Muito obrigado, bom estudar a todos e até a próxima.